O Lucas está saindo por empréstimo para o Ceará. O contrato vai até o final do ano, com os clubes dividindo o salário. Com 20 anos, Pedro não recebeu nenhuma chance no time de Renato Portaluco. E como tinha muita gente para o meio campo, a saída foi emprestar o...